Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui na Biblioteca de São Paulo, no auditório, para dar início a mais um encontro da série Segundas Intenções, é uma série de encontros com escritores que acontecem alternadamente aqui na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Então, a gente tem um encontro por mês em cada biblioteca, dois encontros, portanto, dos Segundas Intenções ao mês. Esses encontros têm presença do público que participa ativamente, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, têm transmissão pela internet, pelo Facebook da biblioteca, e a gravação fica disponível, para quem nos vê agora em reprise, fica disponível no site das duas bibliotecas. Hoje nós temos o imenso prazer de ter aqui a presença do poeta Glauco Matoso, que é um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, com uma trajetória que tem início ainda com uma... ao mesmo tempo uma experimentação formal ligada, em diálogo, vamos dizer assim, com algumas pesquisas formais da poesia concreta, mas, ao mesmo tempo, com a recuperação de uma poesia crítica, fecenina, erótica, pornográfica, de crítica social, de sátira, que vão se juntar aí essas duas vertentes, é uma pesquisa formal de um lado e uma crítica social do outro, conferindo a obra do Glauco Matoso, uma singularidade, tanto do ponto de vista estético, da linguagem, quanto do ponto de vista daquilo que ela carrega e ela traz em relação a conteúdos de reflexão, de experiências pessoais, de crítica social, de crítica política, de crítica de costumes, de sátira, e de também uma carga, uma alta voltagem de erotismo, temas sobre os quais a gente vai poder conversar aqui, depois que eu parar com essa longa apresentação, né Glauco? Como é que você está? Desculpa, é que você tem uma obra tão complexa que eu acho que merece pelo menos uma introdução um pouquinho maior. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Tudo bem, prazer meu, bom dia a todos. Estou à disposição. Eu começo ou você pergunta? Eu, em geral, aqui no Segundo as Intenções, como a gente tem bastante tempo, eu começo fazendo uma pergunta sobre a trajetória pessoal do escritor. A sua trajetória pessoal como escritor, Glauco, está bastante ligada ao fato de você ter nascido com glaucoma, que se desenvolveu e que, a partir de determinado momento, tornou você completamente cego, mas, claro, esse problema de visão te acompanhou sempre. Sim. E aí, criando até uma situação que é paradoxal. Você fez poesia visual, poesia de experimentação visual com o jornal do Brabio, sendo que você tem uma deficiência visual. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu contato com a literatura e o que o Glaucoma, que está na origem, inclusive, do seu nome literário, Glaucomatoso, não é o nome de registro civil do Glauco. Glaucomatoso é um jogo de palavras que indica o portador de glaucoma, ao mesmo tempo algo de referência ao Gregório de Matos nisso. É. Eu queria saber, então, como o seu contato com a literatura aconteceu e como o fato de você ter glaucoma determinou também uma maneira específica de lidar com a literatura. Eu vou começar, então, com o que você falou a respeito de duas vertentes que eu teria aproximado, que é o lado da poesia concreta, que era uma coisa muito vanguardista, experimental, até elitista, porque poucas pessoas tinham acesso àquele tipo de informação. E uma outra vertente, que é a vertente pornográfica, a vertente fessenina, satírica, que eu misturei as coisas, porque o concretismo era muito clean, era muito limpo, era muito anticético, não contaminado pela poesia de banheiro, pela poesia de bordel e não de cordel. E eu comecei a misturar as coisas. Então, eu já fui mais ou menos malcriado e transgressivo nesse ponto. Mas existe uma terceira versão ainda, que é a questão do fanzine. Eu comecei a fazer fanzine, como os punks faziam, um pouquinho antes, e misturei isso com um intercâmbio que existia na época, que era de arte postal. Então, a gente misturava qualquer coisa, colocava em envelope e mandava pelo correio. Era um intercâmbio muito intenso, internacional. E aí o meu fanzine passou a fazer parte disso, porque era uma folha só, frente e verso. Eu datilografava, xerocava, e misturava nisso tudo, nessa datilografia, misturava um pouco de poesia de banheiro, um pouco de poesia concreta e um pouco de classicismo, aquela coisa de mexer com os autores clássicos, só que de uma forma desrespeitosa. Ou seja, eu pegava coisas sem pedir autorização, mudava o autor, me apropriava de coisa que não era minha, colocava como se fosse de outra coisa que era minha. Ou seja, era uma espécie de anarquia, bem punk mesmo. Eu tenho idade para ser contemporâneo da geração hippie antes da geração punk. Mas é que as duas tinham um ponto em comum. Apesar dos hippies serem pacifistas e terem uma espécie de crença no futuro, na era de aquários e tal, o punk já era mais negativista, mais niilista, era no future, não acreditava na possibilidade da paz. Então, era uma coisa inconformista. Mas ambos os movimentos sempre lutaram contra o sistema, que é justamente esse establishment, essa opressão do Estado sobre o indivíduo. E aí, nesse ponto, eu atravessei duas gerações e me dei bem com o pessoal das duas. E aí, nessa ponte, eu uni as outras duas vertentes que o Manuel estava falando. Você, com relação ao movimento punk, você participou ativamente? Você tinha contato com a música punk? Sim. Você tinha uma relação com a música? Como é que era isso? Sim, fiz letra, fiz parceria e tal. Com o Clemente, por exemplo, dos Inocentes, que é talvez o grupo mais emblemático do punk brasileiro. Mas, enfim, eu queria também amarrar um pouco isso que o Manuel pediu, que é sobre a minha trajetória, que eu tenho uma fase visual e uma fase cega. A visual já era meio cega, porque eu nasci com glaucoma e eu estava predestinado a perder a visão, como o Ray Charles perdeu, por exemplo. Acontece que eu fui protelando com várias operações e tal, e consegui prolongar um pouquinho de visão até mais ou menos os 40 anos. Hoje eu já estou com quase 70, então já tenho quase 30 anos de cegueira total. Mas a experiência de ter enxergado um pouco foi fundamental, porque aí eu trabalhei um pouco com quadrinhos, com aquela diagramação bem vanguardista de você usar letras num espaço de papel e brincar com as letras, fazer bastante jogo. visual, gráfico. E, depois disso, ficou tudo na memória. A memória visual guardou tudo. Aí eu reiniciei, depois de cego, numa nova fase. Aí passou a ser a parte da memória a coisa importante. Então, o metro, a rima, como no caso do cordel ou do rap, passaram a ser fundamentais, porque aí eu compunha e já ia retendo de memória tudo medidinho, tudo rimado para facilitar as coisas. E isso me reaproximou do classicismo, porque eu era, na fase visual, eu era muito moleque, muito iconoclasta, eu gostava de desrespeitar as normas, fazer uma coisa bem anticonvencional. E aí, à medida que eu fui recuperando a memória depois da visão, eu fui revalorizando aquilo que era clássico na literatura, como, por exemplo, o soneto. O soneto é o tipo de poema mais clássico que existe, mais tradicional, com séculos de existência. E aí eu fui brincar dentro do soneto, mantendo a forma, respeitando a forma, o metro, a rima, mas aí brincando com aqueles temas que eu trabalhava no tempo em que eu enxergava. Aí tem um pequeno histórico que é preciso que se faça. O fato de eu já ser deficiente visual desde criança me deixou meio isolado numa periferia aqui de São Paulo, da Zona Leste. E aí é óbvio que eu sofri muito bullying. E esse bullying chegou num momento que houve um abuso muito forte, muito sexual. E o fato de eu ter sido muito pisado e ter que lamber pés e tudo mais no meio de outras coisas sexuais, me transformou num masoquista. O masoquismo foi uma espécie de vingança por aquilo que eu sofri. E aí o masoquismo ou o sado masoquismo me aproximou de toda uma literatura clandestina que já existia universalmente e estava meio oculta. Os maiores literatos, até Manuel Bandeira, até Drummond, todos têm os seus poemas pornôs, mas bem escondidinhos. E eu queria escancarar. Eu queria pegar os autores que mais escancararam. Eu comecei por esses, fui atrás desses. No Brasil, nós temos o caso do Gregório de Matos, temos o caso do Laurindo Rabelo, que é uma espécie de bocage brasileiro, o próprio bocage em Portugal, e Aretino, na Itália. Aí você vai recuando, você tem os goliardos medievais, você tem o catulo e marcial na Antiguidade, e você tem os modernos, muitos modernos, muitos pornógrafos modernos, principalmente na contracultura, que é a área do rock, a área do fanzine, a área do gibi. E eu me dei muito bem nesse ambiente, fiz muitas amizades, muitos parceiros, como o Angeli, o Lourenço Mutarelli, o Marcatti, que o Marcatti é uma espécie de Robert Crumb brasileiro. Então, fizemos parcerias, o que resultou em quadrinhos bastante satíricos e até pornôs. E aí, diante disso, eu consegui fazer uma ponte, como eu queria, entre a literatura clássica, aquela que é respeitada, aquela que transforma os autores em acadêmicos, em objeto de estudo, de tese, de doutorado, aquela coisa toda, e puxei um pouco para o lado da periferia, da rua, da violência, daquela coisa bem podrona, bem hard, que é o ambiente da contracultura. É mais ou menos isso. É isso que eu venho fazendo e, depois de cego, passei a fazer muito mais, porque agora virou uma espécie de vício, uma espécie de obsessão. O fato de eu estar aposentado por invalidez me deixa o tempo livre para fazer exclusivamente isso, porque eu estou condenado a uma espécie de prisão perpétua domiciliar, sem tornozeleira. Você diz isso que você se aposentou, você foi funcionário do Banco do Brasil, não é? Sim, eu fui funcionário do Banco do Brasil. Na verdade, eu me formei em biblioteconomia. E aí eu fui trabalhar no banco, lá no Rio, que é onde fica a biblioteca do banco, que hoje é o CCBB. Então, eu trabalhei lá nos anos 70, ainda na época da ditadura, e aí nas horas vagas ficava fazendo fanzine, circulando no meio do pessoal hippie. E havia um paradoxo, na verdade, porque nós estávamos numa ditadura de verdade, não essa que se pretende mais ou menos imitar agora. Era uma de verdade mesmo. Onde não havia eleição, todo mundo era nomeado, e havia uma vigilância, um patrulhamento, uma perseguição, inclusive desaparecimento. E a gente corria o risco o tempo todo, mas parece que, por causa desse risco, a gente desafiava, havia mais criatividade, havia mais aventura, um espírito de aventura. Então, era mais gostoso fazer tudo, porque não tinha tanto patrulhamento, não tinha tanto radicalismo. As pessoas eram mais abertas para conversar, as várias tendências. A gente falava mais de pluralismo. Hoje em dia, a gente fala de diversidade, mas não pratica. Naquela época, a gente praticava. Glauco, eu queria te perguntar uma coisa em relação a uma questão da memória e do processo mnemônico que está embutido na forma fixa do soneto. Sim. Quer dizer, toda forma fixa na poesia, de alguma maneira, atende uma necessidade de rememoração e remonta ao momento em que a poesia é anterior à impressão. Vamos dizer assim. A transmissão oral faz o ritmo da rima uma forma de lembrar, de gravar na memória e, portanto, transmitir de maneira mais fiel, sem grandes variações ou distorções. é um mesmo poema por gerações, gerações e gerações. Isso aí existe desde o tempo do Homero. O soneto, especificamente... A poesia começou oral e teatral. Ela era uma poesia de rua. Ela era apresentada em público. Depois é que ela passou a ser escrita. Certo. Agora, o soneto surge, salvo engano, meio com Petrarca. Ou, pelo menos, a grande referência do soneto é do Petrarca, que é já no final da Idade Média, digamos assim, no início do Renascimento. é um autor que vai ser decisivo na história da literatura italiana e na história da literatura enquanto tal. Agora, o soneto, a gente tem aqui no acervo da biblioteca e tem aqui exposto nessa mesa na nossa frente um primeiro livro, um livro seu, que tem aqui, editado por uma editora do Rio Grande do Sul, é o livro Animalesca Escolha, e que tem você na contracapa com uma camisa como se fosse uma camisa de futebol, até que seja assim, Glauco XIV. Na hora, eu falei, o que será XIV? Daí, um pouco antes de começar aqui o nosso encontro, o Glauco falou, não, XIV é porque XIV é o número de versos de um soneto. Agora, você faz variações de várias possibilidades do soneto, porque o soneto, a gente, na escola, pelo menos, o soneto parnasiano para nós, praticado até pelo Machado de Assis, pelo Olavo Bilac, pelo Afonso de Guimarães, pelo Cruz e Souza, a gente está acostumado com aquele soneto que tem duas estrofes de quatro versos, depois duas estrofes de seis versos. De três. Só que... De três versos, somando seis. Quatro, quatro, três, três. A gente está acostumado com esse soneto. Agora, você explora variações do soneto que, na verdade, também são históricas, porque o soneto não tem essa estrutura determinada. Não, não. Os próprios parnasianos às vezes colocavam os tercetos antes dos quartetos ou então quatro, três, quatro, três ou três, quatro, três, quatro. Havia mais experiências. Mas a forma quatro, quatro, três, três é aquela que mais ficou mesmo. O que eu mais variei foi criar cinco estrofes. Dois, três, quatro, três, dois. Então é um soneto, mas é assim como uma forma um pouco... com divisão diferente de estrofes. E uma vez eu lembro que você deu uma entrevista para o Fábio Weintraub, poeta Fábio Weintraub, para a revista da Cult. Não confundir o sobrenome. Exatamente. Hoje em dia Weintraub está perigoso. Na verdade, o Fábio Weintraub gosta muito de Kafka. O Abraham Weintraub prefere Kafta. Ele acha que Kafta é um escritor tcheco, judeu de língua alemã, quando, na verdade, sabemos que é uma iguaria da culinária árabe. Bom, parênteses à parte, o Fábio Weintraub, não se perca pelo nome, ou pelo sobrenome, ele fez uma entrevista com você para a revista Cult. Na época, eu estava editando a revista. E eu lembro que você disse que o soneto servia para você fechar o arquivo. Você usou uma expressão interessante que o soneto, pela facilidade da memorização, é como você, à noite, você tinha um processo que, à noite, você criava, daí, de manhã, você editava para alguém, para o Akira, o seu marido, e daí... Nessa época, eu nem o conhecia. Ah, não é? Nessa época, não tinha o Akira ainda? Não, eu estava cego e sozinho. E aí, era um desespero, porque eu já estava prevendo que ia ficar cego, mas a gente nunca está preparado. Eu estou falando de uma coisa dos anos 99... É, 90 e pouco. 94, 95. Aí, o que aconteceu? Eu já vivia paranoico de perder a visão. Quando perdi totalmente, me desesperei, quase não dormia, tinha pesadelos diários, e os pesadelos são terríveis, porque você sonha tudo colorido, enxergando tudo, aí você acorda e vê que está cego. Então, a realidade é que é o verdadeiro pesadelo. É melhor sonhar do que acordar. E aí, eu ficava naquela ansiedade e não conseguia dormir, então, a solução era bater uma punheta para ver se acalmava um pouco. E aí, o que eu ia mentalizar para essa masturbação? Qual seria a fantasia masturbatória? Comecei a imaginar cenas, cenas assim, recordando as humilhações que eu sofri, do bullying da molecada e outras situações que eu começava a imaginar onde um cego poderia ser usado como escravo ou podia ser abusado de alguma forma. Só que isso, eu precisava fixar de alguma forma. Eu pensei, vou fazer conto? Vou fazer crônica? Não. Vou tentar fixar de uma forma mais sintética, mais memorizável. aí eu comecei a compor soneto e vi que era uma coisa realmente possível, porque o soneto parece um tabu, na verdade. Quem nunca compôs e quem leu os sonetos de Camões, os sonetos de Bocage, acha que é uma coisa muito trabalhada, muito difícil, mas, de repente, se a gente puser em prática, a gente vai adquirindo o hábito e vai começando a pensar em decacílabo. O decacílabo clássico que é o praticado por Bocage, ele tem três pés-ritmos. Um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Que você pode encontrar, por exemplo, nos Lusíadas, azar, mas os barões assinalados. Ou então, no hino nacional, ouvir, virando Ipiranga, as margens plásticas. Sempre um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Se você começar a praticar, você vai formulando frases nesse ritmo quase que instintivamente. É mais ou menos como os cantadores de cordel, aqueles repentistas que vão tocando a viola e vão se desafiando quase que de improviso. Não é bem um improviso, porque eles já têm um repertório mental tão bem trabalhado que aquilo vem na memória e eles já vão aplicando ao caso. não é tirado totalmente do nada. Eles já têm um repertório mental. O rapper também é assim. Na verdade, é uma forma urbana daquilo que os cordelistas no registro já faziam desde o século XIX. Mas eu precisava, para mim, uma maneira de reter isso, de guardar e de registrar. Eu já tinha um computador falante, um sistema, mas eu precisava levantar da cama, digitar, e era uma voz sonorizada meio alta, podia acordar à vizinhança e tudo. Só depois que eu consegui com fone de ouvido e outras coisas mais sofisticadas. Enquanto isso, eu tinha que memorizar. E o soneto, a rima, o metro, facilitou muito, como facilita para o rapper e para o cordelista. E quantos sonetos você já compôs? Vamos fazer uma comparação. Quando começou essa coisa do soneto, não sei se foi um projeto, mas você deu início a essa série de livros com sonetos. Vamos fazer uma comparação. O Petrarca, o poeta italiano lá do fim da Idade Média, ele comprou os 300 e poucos sonetos. O Camões, 200 e poucos. Tudo bem que ele fez os Lusíadas, que não é soneto, então os Lusíadas são uma obra monumental e tudo. O Bilac, os parnasianos, que praticamente só faziam soneto, cada um compôs mais ou menos 500, 600, por aí. Quem compôs mais no Brasil compôs 1.300, que foi o Luiz Delfino. Internacionalmente, tem um italiano do século XIX que compôs 2.279. Aí, quando eu compus o meu 2.280, eu bati o recorde dele e fiz um soneto para... Quem que era? Chamava-se Giuseppe Belli. E esse Giuseppe Belli, coincidentemente, ele era pornógrafo também. Ele fazia sonetos satíricos, inclusive, para brincar com a autoridade do Papa, porque ele vivia em Roma. E o Papa exercia, naquela época, um governo civil também. Não era só autoridade clerical. Ele governava também a cidade de Roma. E aí, o Belli desafiava essa autoridade e fazia anedotas, uma coisa bastante misturada. Aí, eu continuei a compor nesses 20 anos de cegueira, eu passei dos 5.500. E eu ia chegar a mais de 6.000, 7.000. É que eu interrompia de vez em quando para escrever contos, escrever romances. Eu fiz um dicionário ortográfico, eu fiz um tratado de diversificação, várias coisas no meio do caminho. Não era só soneto e não era só poesia. Se eu tivesse feito só soneto, acho que teria passado de 10.000. E é lógico que teria que entrar no Guinness, mas não sei se tem Guinness para isso. Tem, certamente. Deve ter. Tem, certamente. Mas você já deve estar no Guinness. Não, não, porque acho que você tem que procurar o protocolo deles. Podemos providenciar aqui. Podemos providenciar isso. Deixa eu perguntar o seguinte. A sua bibliografia é muito grande. Você já falou do jornal do Brabio, falou de ensaios que você publicou, falou de fanzines. O do Brabio não deixa de ser um fanzine. Você publica, começa a publicar os sonetos. É no Pauliceia Ilhada? Os sonetos? Não, no Centopeia, não é isso? É, o Centopeia é o primeiro livro de sonetos. Depois que eu fiquei cego. Não, é Centopeia. Eu vou falar alguns títulos só para vocês terem uma ideia dos anos de publicação e dos subtítulos, porque a gente pode perguntar depois para o Glauco sobre a organização temática desses sonetos. Então temos aqui, em 1999, Glauco Matoso lança Centopeia, sonetos nojentos e quejandos. Depois, em 99 ainda, Pauliceia Ilhada, sonetos tópicos. depois Geleia de Rococó, sonetos barrocos, também de 99. Bom, três livros só em 99. Só em 99. Depois, em 2000, tem Panaceia, sonetos colaterais. Em 2001, Melopeia, sonetos musicados. Então, aí foi um CD onde vários sonetos meus foram gravados por pessoas que colocaram música e instrumentação, como o Clemente dos Inocentes, o Arnaldo Antunes, o Itamar Assunção, o Falcão, e por aí vai. E você acaba de publicar dois livros, algum deles é de sonetos? Sim. O Polititica é de... O Polititica tem um restinho de sonetos, porque, na verdade, eu parei de fazer soneto em 2012 e parei no 5555, 5.555. Se eu tivesse continuado, já teria chegado aos 10 mil, mas eu parei para... Inclusive, qual foi o último livro que você publicou sonetos sistematicamente? Olha, sobraram muitos inéditos. Então, eu tinha publicado uma série que tinha sonetos de bandeira, sonetos de pessoa, sonetos de bocagem. Esses sonetos de bandeira é porque eu estava dando bandeira de um determinado tema. Aliás, o Glauco, a gente sempre lê tendo que captar, pescar algum trocadilho, algum jogo de palavras, ou de imagens de conceitos. Os sonetos de pessoa tinham os sonetos da primeira pessoa, da segunda pessoa e da terceira pessoa. Aí tinha os sonetos de morais, que eram da moral pública e da moral privada. Tinha os sonetos de campos, que eram campos de futebol e campos de concentração, e assim por diante. E as pessoas pensando que eu estava fazendo antologias de outros autores. achavam que era Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e nada disso. Exatamente. Esse está reunido em que livro? Hã? Esses que você está se referindo estão em que livro? Então, sonetos de bandeira. Tem um livro chamado Sonetos de bandeira. É que você tem tantos livros de sonetos. Eu trouxe uma sacola aqui com uns 20 livros. É, porque você imagina... Isso corresponde a uma parcela menor, menos da metade da produção dele. Mais de 5 mil, você imagina quantos livros. Porque, imagina, normalmente você põe 100 sonetos em um livro. Um soneto por página, um livro de 100 páginas, já está de bom tamanho. Agora, imagina quase 6 mil. Haja livro. Então, esses que estou indicando agora, que estão em catálogos, mais recentes, têm o restinho, o fundo, a raspa do tacho dos sonetos. O polititica tem alguns, o grafofobia também tem alguns. Já o teatro lírico já não tem mais soneto. Esse teatro lírico é mais recente e já não tem mais soneto. É só poema atual. Mas, a despeito do título teatro lírico, é um livro de poemas. É, de poemas. Sempre de poemas. Você, aliás, já fez isso, você já fez vários livros que induzem a ideia de que é um romance, por exemplo, e é um livro... Isso, isso... O Raimundo Curupira, por exemplo, é um livro que é um romance lírico. Explica isso. Como é que é esse jogo entre essa confluência ou essa convergência de gêneros literários diferentes? De gêneros. Isso, exatamente. O soneto, tradicionalmente, ele é considerado poesia lírica. Ou seja, ele teria que ser de amor. Teria que falar de amor. O Camões, por exemplo, ele reservou os sonetos para falar de amor. Quando era para falar, por exemplo, de aventura, aí eram os Lusíadas, que era a grande aventura de Portugal. Então, a narrativa épica, heróica, a epopeia, teria que ser em oitavas e não em soneto. Não em forma de soneto. O outro tipo de soneto que você teria é o soneto satírico, que é aquele do Bocage, do Camões, que tem, às vezes, umas cenas pornôs no meio. Eu já peguei o soneto para subverter esse negócio. Qualquer tema, qualquer assunto, os temas mais vulgares, até, inclusive, aqueles mais elevados, mais sublimes, tudo cabe no soneto. Então, o soneto é uma espécie de coringa, é uma espécie de vale-tudo. E aí, eu fiz também narrativas. Aquilo que o Camões fazia em oitavas, eu passei a fazer em soneto. um soneto depois do outro vai contando uma história. Você vai continuando a história no soneto seguinte. E aí, eu fiz livro de contos em forma de sonetos e um romance inteiro com 200 sonetos contando uma história com os personagens, a ação, o enredo, o começo, o meio e o fim, chamado Raimundo Curupira, o Caipora. É isso. E qual é a história do Raimundo Curupira? O Raimundo Curupira são dois amigos que começam como office boys e depois eles vão tentando várias coisas na vida. O próprio Raimundo, ele recebe uma herança, mas gasta tudo, torra tudo, é um inconsequente, não consegue se encontrar na vida. E o amigo dele é mais perifa ainda, mais desassistido e tudo. E um vai se sacrificando pelo outro. Eu não vou estragar o final, não vou fazer spoiler, porque um dia pode virar filme isso aí. Mas, enfim, é uma aventura de dois amigos, cada um tem a sua namorada, eles não são gays e nem, vamos dizer assim, não tem aquele perfil do personagem símbolo. Eles transitam do herói para o bandido. Eu sempre mexo com essas temáticas de uma forma ambígua. Ninguém é totalmente bandido nem mocinho, nem vilão, nem herói. A gente é tudo ao mesmo tempo. Glauco, eu vou aproveitar que a capa do livro Politica está no nosso telão e o site da editora Corrego, que acaba de publicar o livro, e é bom mencionar isso para quem está aqui presente na plateia, que eu convido, aliás, a já fazer perguntas para o Glauco Matoso. Quando vocês quiserem fazer perguntas, podem levantar a mão, já passamos aqui mais de 40 minutos do nosso encontro. Se vocês tiverem perguntas, é só levantar a mão que temos o microfone para que fique registrado para o vídeo. Mas, assim, eu faço questão de dizer que esse livro acaba de ser publicado pela editora Corrego, porque o Glauco já tem mais de quantos livros você tem publicados no total? Uns 50? De poesia, acho que passa de 50. No total, acho que são uns 70, 80, por aí. Então, dessas obras, todas publicadas pelo Glauco Matoso, muitas estão esgotadas, porque, enfim, foram, primeiro, porque é um autor que é uma referência na literatura brasileira. Segundo, porque a gente tem diferentes tipos de editoras, editoras como o Ator Desilhas, que publicou o Tripé do Tripúdio, por exemplo, ou o Raimundo Curupira. Algumas editoras são um pouco menores. E, sim, tem uma variação muito grande dentro de uma bibliografia muito variada também do Glauco Matoso. Então, muitos livros não estão mais disponíveis em livrarias, porque eles estão esgotados, mas eles podem ser, em grande parte, encontrados nos Cebos. Existe aquele portal de Cebos chamado Estante Virtual, que é muito útil, porque é um portal que reúne Cebos do Brasil inteiro. Então, é fácil encontrar as obras do Glauco Matoso lá. Mas a editora Corrigo acaba de lançar dois livros que estão totalmente disponíveis, assim como um livro também recém-publicado do Glauco, que foi publicado pela editora Patuá, que é o Grafofobia. Então, eu destaco isso porque esses três livros, o Teatro Lírico, o Politica, que vocês veem no telão, e o Grafofobia, estão disponíveis em livrarias. O Politica e o Teatro Lírico pela editora Corrigo, e o Grafofobia pela editora Patuá. É possível também localizar os sites das editoras e comprar diretamente da editora, que hoje isso é fácil pela internet. Perfeito. E agora, aqui a gente tem um poema que está no site da editora Corrigo, tem um poema que começa assim. É o que está na tela aqui. Eu não sei se ele está na íntegra aqui no site da Corrigo, esse poema do Politica, que é... Vou ler para você, tá? Eu não entro no Fla-Flu, pois meu time é de outra cor. Então, aí é o seguinte, isso aí é um mote, tá? Essa é a moda nordestina. O mote tem dois versos. Aí eu tenho que fazer uma décima, ou mais de uma décima, para glosar o mote. Ou seja, eu tenho que encaixar esses versos dentro de um poema maior. O que é uma glosa? Explica para a gente. Então, a glosa é um poema maior que onde os versos do mote vão se encaixar para fazer sentido. Você parte de um poema, que pode ser um provérbio, um verso de outro poeta. Isso. Por exemplo, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Dois versos, certo? Então, e é aquela média... Porque o soneto, ele é decacílabo, que eu já falei, né? Um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. No cordel, é mais curto o verso. Ele é de sete. É o batatinha quando nasce. O minha terra tem palmeiras. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. E esse aí, por exemplo, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí eu tenho que fazer um poema maior e encaixar esses versos para fazer sentido. No caso, eu criei esse mote aí. Eu não entro no Fla-Flu, pois meu time é de outra cor. De que lado estarás tu no momento decisivo? Me perguntam, mas me esquivo. Eu não entro no Fla-Flu. Daí você retoma o mote. Só não pense que de cu na mão fico. Tenho amor a camisa e torcedor. Sou fanático, porém, tal final não me convém, pois meu time é de outra cor. Aí você divide o verso com o verso do mote e vai aparecendo. Um vai aparecer lá em cima, outro vai aparecer embaixo. Mas eu posso colocar os dois no final também. Daí vem. Um só clássico não há no país e contra nós. Não são eles quando a voz popular resposta dá ao jogão do blá-blá-blá. Paixão tenho, mas se for rubro-negro ou tricolor, um brasão, meu peito é nu. Eu não entro no Fla-Flu, pois meu time é de outra cor. Aí você retoma nos últimos dois versos do mote. Aí ficou para o fim o mote. Eu não leio com o talento e com a mente versificadora do Glauco, mas serviu. E vocês estão vendo aqui no telão, tem o poema. E podem entrar no site da editora Córrego para vê-lo. Aliás, você fez um livro inteiro, Glauco, aproveitando, que é o Sacola de Feira. E esse está cheio de glosas e sonetos. É porque ele é todo, mesmo os sonetos, ele é todinho e em redondilha maior, que é o verso de sete, que é o verso do Cordel. É o verso mais fácil, mais cantável. Como ele é mais curto, ele é mais cantável. Aliás, o projeto gráfico do livro é muito interessante, porque ele tem uma interação com imagens, tudo, remete a todo esse universo do Cordel e da Sacola de Feira. Acho que remete um pouco também às feiras populares do Nordeste, talvez. Sim, é que tem uma parte do livro onde eu falo de cada fruta e cada legume e faço um poema para cada um. Esse livro está disponível aqui, ele pertence ao acervo da Biblioteca de São Paulo, está disponível para quem quiser retirar o livro e ler. E estou fazendo circular o meu exemplar pela plateia para que as pessoas tenham uma ideia, possam folhear e ver o projeto gráfico do livro, que é muito interessante. Esse livro tem uma característica que está presente em várias obras suas. Sacola de Feira, está com dois Cs. Por que você escreve todos os... Teatro Lírico, vamos colocar a capa do Teatro Lírico aqui naquele e-mail do Velber, já está aí. Teatro Lírico, está Teatro com TH e Lírico com Y. Isso. Só para dar dois exemplos de grafias muito particulares que você usa. Por que isso? Tá. Vamos fazer um resumo bem rápido. Se vocês notarem o inglês e o francês, filosofia com PH, fotografia com PH, teatro com TH. Agora, se você olhar o italiano e o espanhol, filosofia com F, fotografia com F. Por quê? Porque o espanhol e o italiano reformaram a ortografia muito tempo atrás. Desde lá atrás, desde Cervantes, no caso da Espanha, desde Dante, no caso da Itália. O português tinha a mesma ortografia usada no inglês e no francês. Ou seja, filosofia com PH, teatro com TH. E aqui, as reformas foram feitas artificialmente, foram na base da ditadura. Foi no regime do Vargas que eles reformaram na marra. Ou seja, não foi uma coisa espontânea e eu, obviamente, não podia concordar com isso porque eu sou tradicionalista em matéria de literatura. Eu gosto de cultivar essas formas mais antigas e, ao mesmo tempo, sou rebelde e não gosto de coisas impostas, como aconteceu. Todas as reformas vieram em períodos ditatoriais. Teve uma outra reforma na época do Médici, na época do AI-5. Tudo de cima para baixo, tudo imposto. eu gosto de manter essa grafia até como uma forma de protesto e também porque eu acho mais bonita, ela é mais clássica, ela é mais presa à tradição da língua. Por que o inglês não reformou? Não é preciso reformar. O inglês é a língua mais avançada do mundo, é a língua da tecnologia, é a língua da internet. E está lá. Filosofia com PH e teatro com TH. Não precisa reformar. isso aí foi para ganhar dinheiro com dicionário, ganhar dinheiro com gramática. Foi uma coisa artificial e imposta. É mais ou menos por isso que eu sigo essa ortografia. Aliás, essa questão da grafia está presente no título do grafofobia, que é o medo da grafia que se associa a outras fobias, como no poema Pornofobia, que fala assim, não tolero putaria, me horroriza alguém pelado. Se eu pudesse, proibia ver-se um cu sendo enrabado. As bucetas eu cobria, teta só se for do gado e jamais se foderia a garganta de um veado. Muito menos de um bizarro tipo eu quero algum afago e nem tiro o menor sarro, nem pensar não tenho bago. Exceção apenas faço, faz você, também lindago, se um ceguinho for devasso, dele até na boca eu cago. Aí é uma ironia contra... É um poema contra a pornografia que é absolutamente pornográfico e atualmente autoirônico também, não é, Glauco? Eu gosto muito do paradoxo, de fazer essas contradições, de confrontar as antíteses e tal. Eu lembro que quando fui fazer uma entrevista recentemente com você lá para o canal Arte 1, onde eu trabalho também, a gente se reuniu, fui à sua casa antes, você estava lá, me recebeu muito gentilmente, e ficamos conversando lá e você falou, eu queria que você fizesse uma pergunta justamente sobre isso, sobre o paradoxo que percorre a minha obra. E você mencionou esse paradoxo dizendo, eu tenho as minhas anotações desse encontro ainda, em que você fala o seguinte, você é erudito e popular, lírico e sadomasoquista, violento e pacifista, ou melhor dizendo, não violento, você explora a violência sendo um pacifista. Que outros paradoxos há na sua obra? Esses já são suficientes, me parece que sim. Não, não, mas vamos lá. Eu enxerguei e hoje não enxergo, então eu sei a diferença entre o claro e o escuro. E, ao mesmo tempo, eu sou vítima de uma injustiça que eu não sei se é divina ou humana. Então, você sempre fica naquele dualismo do certo e do errado, do bom e do mal. Isso aí é muito legal, porque o sadomasoquismo também é um dualismo. Então, eu sou uma espécie de paradoxo ambulante. O Raul Seixas era uma metamorfose ambulante e eu sou um paradoxo ambulante. Uma contradição em mim mesmo. Eu uso da violência, eu sofri a violência, eu retribuo, eu me vingo da violência para condenar a violência. É como se fosse o veneno como antídoto. Mais ou menos isso. É o veneno remédio, que é o sentido original de farmacom. Tanto que tem o... O Zé Miguel Wisnik tem um livro chamado Veneno Remédio, que é sobre o futebol, em que ele fala que o remédio, o futebol ao mesmo tempo é aquilo que concentra todas as mazelas e as tragédias brasileiras e, ao mesmo tempo, é o seu lenitivo, vamos dizer, aquilo que faz a gente superar essas nossas mazelas. Então, há uma ambivalência no futebol que ele recupera pela ambiguidade do termo farmacom, que, ao mesmo tempo, é o veneno e o remédio, e que me parece que é uma coisa que percorre a sua obra como um todo. Você se apropria daquilo que te espesinha e transforma numa forma de transformar o assujeitamento em subjetividade autônoma. Eu acho que você se apropria daquilo que te assujeita para se transformar em sujeito. Então, quando eu falei... Eu não falei gratuitamente em aquilo que te espesinha, porque você foi espesinhado e transformou o fetiche pelo pé numa forma de devolver ou se apropriar dessa humilhação, dominando-a em benefício do seu prazer. Um pouco essa relação sadomasoquista que percorre a sua obra e que é uma resposta à violência sofrida, transformando a violência numa fonte de prazer e, portanto, de desejo autônomo. Não é isso? É, como se você exorcizasse aquele trauma que você sofreu e, ao mesmo tempo, tirasse algum proveito disso como uma forma de compensação. Temos uma pergunta na plateia do Ronaldo, que é um frequentador constante aqui do Segundo das Intensões. A BSP tem que me dar um prêmio, já pedi para eles. Se apresenta, por favor, ao Glauco e faz a sua pergunta, Ronaldo. Glauco, meu nome é Ronaldo, eu frequento aqui bastante tempo e conheci alguns dos seus poemas ainda na revista Chiclete com o Banana, eu acho. E eu queria fazer acho que duas perguntinhas. Uma sobre o legado do Lourenço Mutarelli, do seu, do Angeli, aquela coisa mais punk. E do meu chará Glauco também. É, o Glauco. E perguntar para você quais foram os livros que foram um ponto de virada na sua carreira e na sua formação. Você já citou alguns autores. Mas, assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais especificamente dos autores que te marcaram mesmo. Obrigadão, hein? Tudo bem. Não dá para citar todos, mas eu vou citar alguns. Claro, o Marquês de Sade é fundamental. O Masoque também. A Vênus das Peles, que é o grande romance masoquista. Na poesia, Bocage, Laurindo Rabelo, Gregório de Matos. E eu citaria também autores internacionais, como, por exemplo, Jean Genet, é importante. O Orwell, George Orwell, de 1984, é importante. O Laranja Mecânica, Anthony Burgess, que se transformou também num grande filme. Tanto o 1984 como o Laranja Mecânica, os filmes estão à altura dos romances. E você percebe como a violência é tratada nesses livros e nesses filmes. Aliás, a minha cena cult, aquela que ficou na memória do cinema, é o Alex, que é uma espécie de uma mistura de punk e de skinhead, quando ele está lambendo a sola do sapato depois de ter passado pela lavagem cerebral em Laranja Mecânica. Essas obras me marcaram muito. E você havia mencionado um autor mais antigo, quando começou a falar do soneto, que é o Aretino, autor dos sonetos luxuriosos. Luxuriosos. que é pornográfico à beça. À beça. É mais pornográfico que Bocage. O Bocage, ele se dizia discípulo de Aretino. E o Aretino demorou para ser traduzido em português. Quem traduziu foi o José Paulo Paes, um poeta que eu conheci ainda vivo. Você imagina como demorou para existir em português a obra do Aretino. Perfeito. Falando... Temos uma outra pergunta na plateia, por favor. O Ronaldo pede para você responder uma outra pergunta. O legado, faltou falar. Ah, o legado, sim, o legado. O legado desses artistas. Então, enquanto eu ainda enxergava, eu já fazia aquele fanzine, o Jornal do Brabio, e fazia algumas poesias bastante fanzineiras e, vamos dizer assim, grafiteiras de banheiro, mas eu não fazia, eu não desenhava. Mas o tipo de assunto que eu tratava cabia muito bem em quadrinhos. Então, acabei fazendo uma parceria com o Marcatti, depois com o Lourenço Mutarelli, e isso acabou virando o gibi. E aí, nessa época, eu também colaborei no gibi chiclete com banana do Angeli, porque tinha uma parte dentro do gibi que não era quadrinhos, era uma espécie de fanzine, misturava texto em prosa com versos. Aí eu coloquei algumas letras de música que depois viraram música punk, música de Psycho Billy, hardcore, e por aí vai. Então, eu acho que o Angeli, o Laerte, que está vivo, e o Glauco, que já morreu, o meu xará, Glauco, Vilas Boas, além do Lourenço Mutarelli, e do Marcate, eles são pioneiros no Brasil de um tipo de quadrinho que não é aquele quadrinho superproduzido, como o do Maurício, que é uma espécie de Walt Disney brasileiro, supercomportadinho. Não, eles são muito mal comportados, eles são bastante contraculturais, é aquele espírito do sexo, drogas e rock and roll, que é a base da contracultura. Então, esses, a gente tem que tirar o chapéu para eles, e eu tenho o privilégio de ter convivido com eles, que são até mais jovens do que eu, e termos feito parceria. São ícones, o Angeli está retirado hoje, o Glauco já morreu, o Laerte nem tem mais feito muito quadrinho, agora ele já está numa performance, ele demorou para se assumir, demorou para se travestir, então agora ele está curtindo, está tirando o atraso. Mais uma pergunta? Vocês são todos amigos, são todos queridos. Meu nome é Raul, sou um admirador da sua poesia. A minha pergunta é bem simples, depois de você ter perdido a visão, como que você faz com a leitura e como que você escreve? Você fala, alguém grava, alguém escreve ou você datilografa? Como que você lida com isso? O Borges, ele contratou o Albert Mangel para ler para ele. E ele tinha a companheira, a Maria Kodama, eu tenho um marido japonês também, o Akira, mas eu o conheço há menos tempo do que o tempo em que eu estou cego. Acontece o seguinte, quando eu fiquei totalmente cego, em 1995, já havia o Windows 95, já havia um pouquinho de início de tecnologia, vamos dizer assim, o engatinhante da internet. Quando, dali a pouco, no ano 2000, eu já tinha o meu site pessoal construído por outra pessoa, claro, eu não podia construir sozinho, mas eu já tinha e-mail e já tinha um computador falante. É um sistema desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado DOSVOX. Você tecla num teclado comum, e eu já tinha a experiência da datilografia do teclado, e esse teclado vai te falando, vai te devolvendo cada tecla. se você teclar no minúsculo, é uma voz feminina, se teclar com maiúsculo, é uma voz masculina. Então, você sabe se você está teclando minúsculo ou maiúsculo, e todos os acentos, toda a pontuação é falada também. Isso permite escrever, e depois ele lê para você, você tem uma série de comandos que permitem editar o texto. Mesmo como os sites de notícias têm uma opção para você ouvir uma leitura, é uma leitura do próprio computador, ao contrário do que você estava falando de editar. Mas, por exemplo, tem sites assim que você, sei lá, acho que o UOL, alguma coisa, você clica num lugar que a matéria lida pelo computador, não é isso? Não, você vê, em 2000, eu já estava mexendo com essa tecnologia. Hoje, quase 20 anos depois, você tem o celular, o portátil com o WhatsApp acessível para cego, tudo agora é falante, tudo é áudio. mas o que eu gosto mesmo é ficar no fone de ouvido com computador de mesa, com teclado grande e teclando como se fosse uma máquina de escrever antiga. É assim que eu escrevo, assim que eu componho. Claro que muita coisa eu faço primeiro de memória, depois eu sento para digitar, porque aí eu dou a versão final e cuido da redação e da pontuação. Alguém tem pergunta na plateia ainda, por favor? meu nome é Freitas. Eu gostaria que você... Eu frequento aqui a biblioteca, porque eu moro aqui muito perto também. E também vou na Vila Lobos, enfim, eu gosto muito desta... Eu queria saber o seguinte, se você poderia comentar aquele acontecimento na França, que o jornal... Eu não me lembro muito bem assim. O jornal... O Jambi Hebdo, aquele que foi... Isso. E aí foram votos... Aquele que os cartonistas foram assassinados por fundamentalistas radicais. Enfim, o que você pensa disso? É. Esse é um dilema muito grande, porque uma das premissas do humorismo e a poesia satírica faz parte do humorismo, tudo isso é uma espécie de... Na Idade Média, nós tínhamos três tipos de poemas. Cantiga de Amor, Cantiga de Amigo e Cantiga de Escárnio e Maldizer. O Escárnio e Maldizer eram o equivalente da atual poesia satírica, que é parente do humorismo. E o humorismo em quadrinhos ou em charge ou em texto é sempre o humorismo. Uma das premissas do humorismo é que não existe o humorismo a favor. O humorismo a favor, o humorismo chapa branca, não é o humorismo. O humorismo tem que ser crítico. Primeiro, autocrítico. Você tem que fazer gozação de si mesmo. Eu sou cego, então eu faço as piores piadas, as coisas mais ridículas em relação ao cego. Eu viro um palhaço para poder... Isso me autoriza a gozar quem quer que seja. Esse poema que eu li aqui para você, o grafofobia, que está aqui, o pornofobia, você conclui como a tiração de sarro de si, um velhinho cego, uma coisa assim. Exatamente. Então, se você não tem piedade de si mesmo, você não pode ter condescendência com nenhum assunto. Isso significa que o humorismo não admite censura de espécie alguma. Agora, é claro que, se você estiver em um veículo de grande repercussão, como era o Charlie Hebdo, a palavra Hebdo em francês é equivalente a hebdomadário. O hebdomadário quer dizer semanal, uma coisa que circulava em bancas, que nem o Pasquim aqui, semanal, todo... Eu cheguei a colaborar no Pasquim. E isso é um problema, o Pasquim também enfrentou censura, perseguição e tudo, só que, no caso do Charlie Hebdo, a coisa foi muito mais longe, porque mexeu com uma coisa que é incompatível com a atualidade, que é o medievalismo. O fundamentalismo islâmico é uma espécie de idade média, é como se fosse o túnel do tempo, de volta para o passado. Nós estamos convivendo com a idade média. E a idade média, o que era? É mais ou menos equivalente ao catolicismo na idade média. Você tinha a fogueira da Inquisição para queimar livros e pessoas. E, hoje em dia, o fundamentalismo islâmico é isso. Já tinha acontecido antes com aquele... O que escreveu os versículos satânicos? Salman Rushdie. Salman Rushdie. Ele já tinha sido condenado à morte pelo Ayatollah Khomeini, do Irã. E aí o Charlie Hebdo foi o mesmo tipo de atentado à liberdade. É um dilema muito grande. Você vai se sujeitar, vai se limitar a respeitar alguma coisa para não ser vítima ou por respeito mesmo a princípios. Se você é um humorista, você não pode respeitar nada. Você tem que ser crítico de tudo. Aí é um dilema bem grande. Eu acho que você pode arriscar a vida, sim. Inclusive, um dos que morreram era um quadrinhista que eu gostava muito. O Lourenço também gostava. A gente vivia lendo ele. Hã? Sim? Volinsky. Volinsky, como dizem isso. Volinsky. Glauco, daqui a pouquinho a gente vai chegar ao final do nosso encontro, daqui a 20 minutos. Eu não gostaria de encerrar. Ah, perdão. A mesma pessoa que perguntou sobre o Charlie Hebdo tem uma pergunta ainda que ele vai complementar agora. Por favor. Eu acho que a hora que você colocou esse negócio do dilema é a coisa também da intolerância. Isso. Veja bem, é uma outra cultura, talvez, para eles também. Então, como se a gente vivesse no meio dos faróis antigos, ou se a gente entrar, por exemplo, no meio dos índios, com certeza, lá no meio da céu, a gente vai encontrar um monte de coisas muito estranhas que nos apavoram, aterrorizam e chocam. E eu achei que você tem que respeitar a cultura até para preservar a sua sobrevivência. O que você acha disso? Então, você vê, o catolicismo, apesar de ter vivido aquele período da Idade Média, que era uma coisa homestupiscurantista, o catolicismo evoluiu e, hoje em dia, ele é mais tolerante. O lado mais protestante, que foi uma reforma do catolicismo, acabou sendo a coisa de maior retrocesso que hoje acabou dando nos evangélicos, que é uma espécie de grande retrocesso, grande medievalismo. Agora, um exemplo de como o catolicismo evoluiu é o fato desse Giuseppe Belli, esse sonetista que eu gosto, ele tem um soneto em que o São Tomé duvidava da ressurreição de Cristo, e Cristo chama ele e fala olha, segura no meu pau aqui, vê se isso é concreto ou não. Preciso ver para crer. Aí o São Tomé segurou na caceta de Jesus e acreditou que ele tinha ressuscitado. Eu traduzi esse poema, transformei em um poema em português, com as rimas em português. Agora, imagina se fosse, em vez de Cristo, fosse Maomé. Aí não podia? Ué! Eu estaria mais aqui. Provavelmente. Temos uma outra pergunta na plateia. Por favor. Glauco, meu nome é Gilberto, eu frequento aqui bastante a biblioteca. Eu queria saber se quando você escreve, você pensa na possível consequência daquilo que você escreve, ou não? Não. Não. Eu não faço autocensura. Eu acho o seguinte, para complementar, inclusive, acho que é uma boa forma de amarrar. O meu pai era kardecista. Eu não sou espírita de carteirinha, mas eu sou místico. Eu acredito numa espiritualidade, numa transcendência. Mas, ao mesmo tempo, também sou existencialista, porque acho que as coisas combinam. Uma coisa faz ponte com a outra. No existencialismo, você constrói a sua biografia. A puta se realiza como puta. O poeta como poeta. eu não tenho nenhuma autocensura. Eu sei que estou desempenhando um papel, uma espécie de missão, e procuro fazer isso da forma que mais me satisfaça, pelo menos, ao meu intelecto. Não vai me satisfazer totalmente, porque é impossível. Eu não posso comer tudo o que eu gosto, inclusive porque sou diabético agora. Não tenho todos os orgasmos que eu gostaria, mas, pelo menos, intelectualmente, no delírio, na fantasia, eu posso me satisfazer. E eu não vou abrir mão disso. Eu não tenho nenhuma restrição ao que eu faço. Você já teve algum problema em relação à censura na época do regime militar ou, mais recentemente, polícias moralistas, homofóbicas, religiosas, fundamentalistas? Eu vou dar um exemplo bem irônico para vocês verem como as coisas são paradoxais. Enquanto eu fazia o meu fanzine, ele era tão marginal, tão clandestino, que os militares nem tomaram conhecimento. Um pouco tempo depois, eu fui colaborar no Pasquim e depois colaborei no Lampião, que era uma espécie de tabloide, igual ao Pasquim, mas gay. O pessoal do Lampião foi intimado a depor na Polícia Federal, ainda na época do general Figueiredo. O governo não tinha passado para os civis, mas não houve perseguição, assim, mas eles foram intimidados. Agora, eu não cheguei a ser pessoalmente perseguido, até porque o que eu fazia tinha pouquíssima repercussão na época. Mas, dentro do Pasquim, que era um jornal humorístico e feito por pessoas de esquerda, eu fui censurado. porque o editor do Pasquim, na época, era o Jaguar. O Milor Fernandes já não colaborava mais. E o Milor é o meu grande mestre, é o livre-pensador que é o mais independente, do jeito que eu gosto. O Jaguar se tornou brisolista. Isso foi em 1982. Dentro do período ditatorial, houve uma eleição para governador, uma espécie de concessão dos militares. Aí o Franco Montoro ganhou em São Paulo, o Brizola ganhou no Rio. O Jaguar era brisolista, só que o Jaguar também era editor da Codecrie, uma editora que publicava livros com denúncias de pessoas que tinham sido perseguidas pela ditadura e torturadas. Só que eu fiz crônicas no Pasquim dizendo que eles não tinham contado tudo, porque eles não contavam os estupros, eles não davam detalhes das torturas sexuais, eles se autocensuravam e eu queria os detalhes mais pornográficos, mais sadomasoquistas da tortura. E aí eles se ofenderam, acharam que eu estava desrespeitando e estava mesmo, estava provocando. Já que é para denunciar, denuncia tudo, conta tudo. Não é ficar usando eufemismo, aí eu fui barbaramente torturado. Bom, o que é barbaramente? Explica, conta. Já que é para denunciar, aí o Jaguar se ofendeu e me censurou, me cortou do Pasquim. Como eu já tinha cortado, por exemplo, o Jorge Maltner, aqueles que eram considerados os mais independentes e mal criados. Então, é a tal história. Não é porque o cara é de esquerda que ele vai ser libertário ou mais, vamos dizer assim, mais liberal em matéria de ideias. Às vezes, pode ser até o contrário. Bom, a gente sabe que nos regimes comunistas, os homossexuais, por exemplo, foram muito perseguidos, por exemplo. Só para dar um exemplo. Não, basta ver a história do Reinaldo Arenas em Cuba. Que gerou, ele escreveu um livro chamado Antes que a Noiteça, que tem um filme muito bonito também sobre isso. Glauco, antes das duas perguntas que surgiram na plateia, eu disse que não poderia deixar de fazer perguntas sobre a sua relação com a literatura em prosa. Embora você seja conhecido, sobretudo, como um poeta, você tem algumas obras em prosa que são também espetaculares. Começa com o manual do Podola Tramador. Esse é dos anos... É um dos primeiros livros seus. É. Esse aí eu ainda enxergava. ele é de 86 e foi reeditado em 2006. Que é essa edição que eu tenho aqui em mãos da All Books, não é isso? Isso. E aqui tem duas obras sobre as quais eu queria que você falasse também, que são A Planta da Donzela, que é um livro editado pela editora Lamparina, que é um romance. E é um romance que, vamos dizer assim, é uma espécie de... É uma paródia. da Pata da Gazela do Alencar. E o Tripé do Tripúdio e outros contos hediondos, editados pela Trudesilhas, que é um conjunto de contos que partem de sonetos que você escreveu. Então, por favor, você pode falar um pouquinho da sua relação com a prosa nesses três livros? Eu achei que só valia a pena escrever contos ou romances se fosse para detrupar mesmo. Então, eu peguei A Pata da Gazela do Alencar, que é um romance bem romântico, para fazer redundância, bem água com açúcar, mas que tem um fetichismo do pé. Tem um cara que vai atrás do pé de uma menina como se fosse o príncipe atrás do pé da Cinderela. Aí eu mantive um personagem masculino que persegue um pé feminino ideal. Só que eu introduzi mais personagens e transformei aquilo em uma pornografia bem sadomasoquista mesmo. Um monte de gente ali, todos praticantes de sadomasoquismo. Isso no século XIX. Eu trouxe informações da Inglaterra vitoriana, onde tinha muito clube de sadomasoquismo, naquela época em que o Alencar escreveu. Então, eu fiz um romance histórico ambientado no Rio, utilizando o mesmo texto do Alencar, só que colocando mais personagens e transformando tudo aquilo em uma enorme orgia sadomasoa. Quanto ao Tripé do Tripúdio e outros contos hediondos, são contos mesmo. São fantasias masturbatórias que eu publiquei em sites da internet, sites de textos, pornôs, que depois viraram contos, porque também tinha o soneto que se baseava no mesmo tema, então eu desenvolvia o conto. E o manual do Podólatra Amador é uma espécie de autobiografia sexual. Aí, no caso, é o pé masculino e não o feminino, que é o objeto do desejo. Mudou o título do livro em relação à primeira edição, não é? Era do pedólatra e voltou, virou podólatra. Foi para evitar mal-entendidos? É, exato. É porque pedólatra era usado, como se fosse o fetichista do pé, só que pedólatra pode lembrar pedófilo, e aí podia dar confusão. Então, o certo mesmo, a palavra grega é podófilo ou podólatra, porque podo é pé em grego. Pedo é criança em grego, mas em latim é pé. Então, para evitar essas confusões... Afinal, as coisas dos gregos são anteriores aos latinos. Nós temos influências tanto do grego como do latim, então é melhor deixar a coisa... Quando é para ser um termo científico, é melhor que seja grego. Glauco, voltando aqui para o tripé do Tripúdio, é um livro muito interessante, porque... Eu queria explorar um pouquinho mais isso. Porque é um livro que tem uma intertextualidade dentro da sua obra, ou seja, é como se você estivesse explicitando ou inventando, sabe-se lá, que é um poeta, um fingidor, como sabemos. Você está explicitando ou inventando a cena que deu origem a alguns sonetos feceninos. Você começa os contos falando... No soneto tal, eu falei dessa situação, às vezes são dois sonetos, uma situação que gerou mais de um soneto. Isso. Exatamente. É porque eu acho que a prosa desenvolve, ela é mais prolixa, o soneto condensa. Então, às vezes, me dava vontade de contar a mesma história que eu contei no soneto, mas contar de uma forma mais solta, como se fosse um bate-papo. Tanto que, se você notar, esses contos do livro Tripédio e Tripúdio são todos feitos em forma de diálogo. É como se fosse uma pessoa conversando com outra e aí vai puxando a conversa. O que aconteceu? Como é que foi aquela história? Aí o outro vai falando e o outro vai perguntando mas e aí? E aí o que aconteceu? E aí vai desfiando a prosa. Perfeito. Para finalizar, a gente já falou dos últimos três livros que você publicou, que são o Grafofobia, você já falou um pouquinho, o Teatro Lírico e o Polititica, você falou um pouco da questão dos sonetos dentro deles. Mas, embora no Polititica fica bastante claro qual é a temática e até esse poema que a gente leu aqui, que eu tentei ler respeitando a sua invenção formal, não sei se com ou sem sucesso, em que você fala do Fla-Flu político. Eu uso o Fla-Flu, a imagem do Fla-Flu, que é um termo que a gente usa para falar da rivalidade política e ideológica que existe no Brasil hoje. Então, me parece que o Polititica, e eu pergunto isso porque são dois livros recentes que eu ainda não tive oportunidade de ler, ainda não tenho, tanto que a gente mostrou a imagem dos livros aqui no telão, e eu não tenho um livro físico aqui para mostrar, mas me parece que o Polititica é organizado em torno das querelas políticas contemporâneas, é isso? É, metade dos poemas tem alguma coisa política e a outra metade tem alguma coisa de escatologia mesmo, daí a Titica. Quer dizer, tem muitos poemas que não falam de política, mas falam da, vamos dizer assim, da merda no sentido político, ou seja, as sujeiras, os detritos da sociedade. Perfeito. E o teatro lírico? O teatro lírico tem um poema que é como se fosse um filme pornô todo dialogado. Então, eu descrevo a ação e os diálogos que rolam em torno dessa ação. É uma espécie de poema dramático, como se fosse... É um poema único, então? Não, é o mais longo do livro. Ah, então o teatro... Ele dá título ao livro porque é um poema muito longo, todo feito com personagens que dialogam. E aí, a esse poema que deu o título ao livro, eu acrescento outros menores que já não são sonetos. Aí, são poemas muito recentes, é do ano passado e deste ano. E qual é o tema desse diálogo do teatro lírico, do poema teatro lírico? Esse poema é uma trepada, é um cego que é casado com uma pessoa que enxerga normalmente, uma normovisual, e ela arruma um ricardão e transa na presença do cara. E o cara acha... Ele sabe, mas finge que não sabe, o cego, que ela está transando com outro na presença dele. Perfeito. Alguém mais tem perguntas? Algo lau comatoso aqui na nossa plateia. se não houver perguntas, eu vou dar, por encerrado esse nosso encontro, porque já está chegando no nosso horário, convidar vocês para os próximos encontros da série Segundas Intenções. Então, nós temos no dia, como eu disse inicialmente, nós alternamos encontros aqui na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca do Parque Vila Lobos. No dia 14 de setembro, teremos a escritora Verônica Stiger na Biblioteca do Parque Vila Lobos. E daí, em outubro, teremos dois encontros. No dia 12 de outubro, a escritura Índigo, também na Biblioteca do Parque Vila Lobos. E aqui, na Biblioteca de São Paulo, teremos, no dia 26 de outubro, a escritora Bete Milã. A escritora, a psicanalista Bete Milã, que mora na França e estará no Brasil nesse período e vai nos dar essa entrevista. Então, temos esses próximos encontros. Então, setembro, Verônica Stiger na BVL, nos dias 12 de outubro, a Índigo na BVL e, dia 26, Bete Milã, aqui na BSP ou Biblioteca de São Paulo. Então, vocês ficam convidados para estar presentes aqui no auditório ou na Biblioteca de São Paulo ou na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Também quem nos segue pela internet está convidadíssimo a nos acompanhar. E eu agradeço a presença de todos neste sábado ensolarado de inverno, mas agradeço, sobretudo, ao Glauco Matoso, com quem é sempre um prazer conversar. É sempre uma conversa que, além de revelar detalhes do processo de composição e da história da obra dele, é uma aula de literatura. vocês viram que quase foi um tratado de diversificação da língua portuguesa que nós tivemos aqui. Existe o tratado de diversificação do Olavo Bilac, que é famoso e você... E ele é um tratado ambulante de diversificação. Você tem um tratado? Eu fiz um tratado de diversificação também. Olha lá, mais um livro. É incrível. Cada hora que a gente toca num tema, tem mais um livro que eu não conheço. E eu estou me sentindo humilhado aqui. Eu trouxe 23 livros do Glauco e acho que mais da metade eu não conheço. Esse foi publicado quando? Pela Ana Blume. Pela Ana Blume? É, pela Ana Blume. Ele chegou a ser adotado na USP, mas, com a edição em papel, esgotou muito rápido. Agora só tem a versão da internet. Os exemplos do seu tratado de diversificação são exemplos fesseninos também? Não, são. Você também adota... E muitos feitos por mulheres, porque eu privilegio a poesia feminina como exemplo desse tratado. Perfeito. Mais um livro para a gente tentar comprar nas livrarias ou nos cebos, procurar aí pela internet, mais uma obra do Glauco Matusso. Glauco, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pela presença no Segundo as Intenções. Sim, o prazer foi meu. Eu que agradeço. E agradeço a acolhida de vocês também. Obrigado. 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 Obrigado.